Bora galera, bora aqui fazer a montagem desse protetor de carenais na XRE 190 rapaziada Esse daqui foi comprado na Xups, Xups, beleza pessoal? Bora aqui ó, tirar ele aqui Dono tá aqui vendo aqui, ele tá curioso pra saber como é o modelo Quem escolheu o modelo foi o dono, tá? Foi o próprio dono, não fui eu Aí eu não tinha da XRE 190, só tem da Broice, né? É diferente Esse modelo aqui foi o modelo que ele mesmo escolheu, ele mandou o link pra mim e a gente comprou, né? Olha aqui ó, esse daqui ó, ele vem com aquela, ele achou bonito, né? Ele achou bonito, então bora montar ele aqui e chegou rápido, chegou o que? Fez uns 20 dias ou não, 15 dias, né? Uns 15, às 12, 12 a 15 dias no máximo, foi rapidinho Deixa eu abrir ele aqui ó Vou arregaçar ele daqui Isso aqui vem bem embalado, viu? Isso vem bem embalado Ah, ele escolheu ele porque ele tem aqueles pés na lateral, certo João? Bacana, ele foi, opa, 242 foi? Aí, né? Não, não, eu vou botar ele na sombra já e já Acho que não tava nem dando pra ver, pessoal Olha aqui ó Vem tipo essa sabonetezinha aqui também ó Fica mais lateral Bora ver como é que vai ficar Tem uns aí que é 400, 500 e pouco, depende da marca, viu? Aqui ó Bora já fazer a montagem dela aqui ó Bora ver como é que vai ficar Vou precisar tirar esse parafuso Ele vai nesse parafuso aqui debaixo ó Esse debaixo aqui que é pra colocar aí ó O pessoal tem que tirar esse daqui também ó Esse parafuso bem aqui embaixo Ó, dispara a lama dela Colocar agora, né? Aqui o fio, esse outro parafuso saiu o quê? Esse é o parafuso de ruído saiu Mas ele aqui embaixo só pega um Mas tem esse custo de sete, né? E pra devolver é complicado Isso é fácil é pra comprar Agora pra devolver aquele que é uma complicação Óbvio Aqui agora é o parafuso bem aqui embaixo Óbvio Bora colocar, deixa eu ver se tá dando pra... Aqui bem aqui embaixo Peraí 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 ainda Tá bom, vai lá E quando você chegar eu... Tá bom, meu amigo, na hora meu jovem Dá, dá sim Mas só dá uma tombadazinha nela e ela... Aí sim, eu gosto dela sim viu Galera, é o cliente aqui que tá dizendo que podia fazer Não me importar esse negócio de preço não Porque toda vez a moto D vaza no parafuso de óleo Aí a gente faz um jeitinho aqui que dá pra segurar E ele não quer mandar fazer a... Né? Tem que mandar pra retífica Porque tá trincado onde... Onde vai o bujão de óleo, pessoal Aí ele foi e mandou trocar, né? Ele levou pra alguém trocar E acabou deixando vazando, pessoal Mas o certo era fazer, né? Abrir e levar pra retífica, né? Pra preencher Pra preencher e fazer, né? Refazer na solda, né? Vou colocar ela por esse lado aqui Só faltou a porquinha agora Taquei, achei Sei que não tinha ouvido, ó A porquinha aqui Esses paralelos, pessoal Tem sempre que ter um ajustezinho Esse daqui eu vou dobrar ele mais um pouco, ó Pra ele voltar aqui, ó Só Ó Rota E aqui eu tive que fazer assim também, ó Peguei aqui e puxei, ó Quando eu puxei Pra ele abrir mais Pra ele alcançar aqui, ó Pra ele alcançar aqui, ó, pessoal Certo? Senão ele não alcança Prontinho, ó Ele deu certo Aqui, ó Deixa eu vir aqui agora, ó Aí rasquei, ó Prontinho, ó Já foi Agora, bora só apertar aqui embaixo E botar Aquelas pedaleirinhas aqui Prontinho Colocando aqui o da trava Não, mas é que a conta não falta não Hehehe Tô apertando aqui, pessoal Entendi Botando aqui A pedaleirinha Achei um pouquinho Assim, meio Meio frágil, né? Meio frágil não Assim, um pouco Desproporcional Sei lá Né? Deixa eu ver aqui Vai ter que ficar desse jeito aqui Mas também pelo preço, né, pessoal? É como eu costumo dizer, né? A qualidade acompanha o preço Então, se você pagou barato Não espere muita coisa não E esse daqui não é ruim não Ele é muito é bom, viu? Muito show Pelo preço, pessoal Aí, ó É pra ele ficar desse jeito aqui Tá? A gente vê que tem uma certa fragilidade Mas, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo segurar esse bicho aqui Se você gosta desse tipo de conteúdo aí Se você não é inscrito aí Se inscreve no canal Dá aquela moral pra gente Com aquele likezão aí Pra fortalecer E ativa também o sininho Que é pra você receber todo dia A notificação do canal Jura de Moto, pessoal Meio dia, seis horas Às vezes sai aquele videozão pela manhã Um adicionalzão Que é pra você ficar informado É tudo mesmo sobre moto Aqui, ó Deu até uma caprichada aqui Aqui Prontinho Falta só apertar ali Aqui no meio Que é pra ele centralizar E tem aqui Essa saboneteirazinha aqui, pessoal Eu acredito que seja Bem aqui que ela é colocada É isso mesmo É tipo uma saboneteirazinha Olha aqui, pessoal Ela vai ficar bem aqui nessa posição aqui, ó Eu tava botando ela no outro lugar Mas ele vai ficar bem aqui Certo, ó Legal, fica Dá uma esteticazinha Bem bonito, né Eu acho legal Bonitinho Interessante Prontinho, pessoal Aí, colocado já no lugar Instalado, ó Firmezinho Ó Só não gostei muito foi desse pezinho aqui Essa bicha aqui Como ela é frágilzinha Na hora que eu apertei ele Ele deu uma trincadinha aqui Então tem que apertar com cuidado Eu apertei com cuidado Mas mesmo assim ficou Ela deu uma trincadazinha Bora dar uma olhadazinha Mais pro plano Pra vocês verem, ó Como é que ficou Olha aí, ó Deixa eu pegar aqui Essa visão aqui, ó De lado Deixa eu botar ela ali pra fora Pra vocês verem Aqui, pessoal Olha aí Como é que ficou o protetor de carenagem Ele custou 249 reais Certo? Olha só E aí como é que ficou Tá ok Como foi que eu coloquei aqui, ó Aqui Ó, coloquei ele bem certinho por dentro Com as pontinhas do parafuso Pra dentro Aqui, ó Pra dentro Pra dentro Tá certo? Tem galera que bota ele pra fora Não é legal Ele recolhe Esse dichinho aqui recolhe, tá? Olha aí Bem bacana Tá aí Ficou desse jeito Protetor de carenagem Na XRE 190 Olha aí Certo? Quem gostou Deixar aquele likezão Né? Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho, pessoal Meio dia e seis horas Tem videozão aqui Torando aqui no canal Das dezoito horas Que eu quero dizer, viu? Da noite Tá? Aí Claro que as dezoito horas Tem que ser da noite, né? Vocês sabem, né? Vocês lembram da história Dessa motoquinha aqui, né? O dono vai levar pra alinhar ela, viu? Então, valeu Até o próximo vídeo Obrigado Que é o PredPit da mecânica Tudo o seu moto Você encontra aqui no Girão de Motos No canal Girão de Motos E até o próximo